Hoje estamos na nova sede da Extreme Rich Brasil, não é isso? A empresa que substituiu a AdStream mundialmente. E comigo está Celso Vergeiro, que é o comandante em chefe desta empresa maravilhosa. Muito bom ter você em grandes nomes. Muito obrigado pela sua visita aqui, Raul. É sempre um prazer estar com você e um prazer recebê-lo aqui em nossa nova casa. Sim, aqui é a nova sede da Extreme Rich Brasil. Nós estamos aqui na Extreme Rich Brasil, porém não podemos esquecer os 10 anos, pelo menos, que nós temos da AdStream. Uma implantação maravilhosa para o nosso mercado. Sim, a Extreme Rich completou em fevereiro deste ano 10 anos de Brasil. Muito sucesso, uma trajetória muito bacana. Mudamos o mercado, a digitalização, a otimização de processos. E agora, recentemente adquirida pela Extreme Rich, empresa americana, presente em 145 países. E agora nós estamos aqui com a Extreme Rich Brasil oficialmente. Bom, nós estamos aqui em uma nova sede. Eu gostaria que você falasse a respeito dela, a funcionalidade, o sistema de operação, como tudo isso se comporta. Nós acabamos de mudar para a nova sede, situada aqui no Itaim Bibi. Nossa operação, na verdade, se modernizou muito nos últimos anos. Com a chegada da Extreme Rich, nós estamos trazendo mais tecnologia, mais modernidade, mais processos tecnológicos para a indústria da propaganda. Nós estamos falando sobre a Extreme Rich. Eu gostaria que você falasse dessa empresa. Qual é o seu porte? Qual é a sua abrangência? A Extreme Rich é uma empresa que foi criada nos Estados Unidos em 2008. Tem 17 escritórios nos Estados Unidos, mais de 1.100 funcionários no mundo após a aquisição da Edstream. A Edstream já estava presente com escritórios em 42 países. Com a chegada da Extreme Rich, ampliou essa atuação global. Virou uma marca global hoje com atuação na indústria da propaganda no mundo inteiro com serviços tecnológicos. Bom, o que ela traz de novidade? O que ela apresenta para o nosso mercado, que é agregador? O carro-chefe da Edstream sempre foi entrega de filmes publicitários para televisão, para emissoras de televisão no mundo todo. Com a chegada da Extreme Rich, nós estamos ampliando o leque, oferecendo mais serviços, não só na gestão de campanhas, mas na distribuição, para todos os meios de comunicação. Nós já estamos entregando rádio, mídias digitais, mídias sociais e também televisão, claro, que sempre fizemos esse serviço. Bom, esse processo, todos querem saber, ele diminui custos, principalmente para anunciantes? Sim, o avanço tecnológico e as ferramentas que nós estamos trazendo agora, que é o nosso Video Ad Server e o AdBridge, ferramentas próprias da Extreme Rich, elas otimizam processos em todas as etapas do trabalho. Da agência, produtora, emissora de televisão, então o processo todo está englobado aí. Isso otimiza custos. Quem ganha com isso? O anunciante. Bom, nós estamos falando em anunciantes, nós estamos falando em televisão, portanto, nós estamos falando no campo da publicidade, perfeito? Mas nós estamos com eleições chegando em 2022. O que que podemos apresentar para esse campo, para esse trabalho, para essa divulgação? Sim, na verdade, nós temos experiência em entregas para televisão. Nas eleições tivemos esse serviço em 2018 e 2020, não 100% digital ainda. Este ano passa a ser 100% digital, tanto entregas para TV, como entregas para rádio, para as mídias sociais, mídias digitais. E o que acontece? O mercado publicitário esse ano já começou bem aquecido. Nós vemos crescendo desde o início do ano, conquistando novos clientes. E as entregas de eleições já começaram, porque esse ano a gente tem o diferencial, que nós temos a propaganda partidária, que já teve início em março, vai até o final de junho. Depois nós paramos julho e agosto, retornando já com as campanhas eleitorais, que aí sim vão até o final de outubro, segundo turno. Bom, eu agora vou conversar com alguns dos seus parceiros, para que falem a respeito da operação. Pode ser? Pode ser, sim. Acho que nós vamos convidar o nosso diretor nacional de vendas, Oscar de Oliveira, para falar sobre a nossa atuação Brasil, todo o território brasileiro, com os nossos representantes regionais. A Tati, Tatiana, que pode falar um pouco do atendimento aqui em São Paulo, que atende o mercado como em todas as agências. E o Wagner, que é responsável pela operação e pela nossa tecnologia. A Xtreme, hoje a Xtreme Rich, a gente já implantou há uns sete anos atrás um formato de representantes regionais, que cobrem todo o mercado do Brasil inteiro, né? E com isso a gente tem um atendimento personalizado a todo o mercado local das praças, gerando uma satisfação dos clientes, que isso é um formato que os outros players não têm. Então é um trabalho árduo, de muitas viagens, mas muito recompensador, porque a gente conquista a confiança dos clientes em todo esse movimento. Nós atendemos agência produtora clientes. Hoje em dia nós estamos preparando para as eleições de 2021, então a equipe toda preparada para atender não somente o atendimento aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Nós damos suporte via telefone, nós estamos 0800, via WhatsApp, chat, então todos os canais, se a pessoa não consegue falar conosco, ela tem mais algumas opções de atendimento. Então esse é o nosso diferencial aqui. Este ano estamos preparados para atender as eleições de 2021, como todos os outros clientes também que a gente atende. O Kinextreme Reach, o nosso departamento de tecnologia, muda constantemente, assim como as tecnologias, principalmente em TV, tem acontecido muito. E nesses últimos anos, a gente tem trazido novos produtos, além da TV, que a gente já está há bastante tempo trabalhando. Temos hoje o rádio, que a gente lançou já faz um tempinho e está funcionando. A gente está usando bastante agora com a campanha partidária e também usaremos com a campanha política. E aí outro produto novo que está chegando, que a gente está desenvolvendo, é digital. A gente está vindo com um serviço de ad serving para todo o mercado brasileiro. E é um produto que é bem legal. A gente está no período agora de desenvolvimento e testes aqui no mercado brasileiro. E são desafios que a gente acha que é bem legal para atender o mercado publicitário. O que você vê? Incrível complexidade, infinite moving parts. At extreme reach, we see something else. The intersection of creative and logistics. Millions of moments coming together into one clear picture, delivering unprecedented control, visible. and insight for brands and their agencies everywhere. With extreme reach, campaigns don't just work. They work wonders. When the creative moves at the speed of media through a single global platform, you see everything you need to know. complexity made simple. Ideas activated according to plan. This is creative logistics. See more, know more than ever before. Transform your marketing operations. about it. The future. It's hard to know. Obrigado.